Vou dar os brutos e depois quando fizer a montagem, outra montagem. Porque são muitos filmes, não foi só da garota. Vamos lá. A única produção de um paílis lusófono que conseguiu a nomeação para os Oscars em 2016 foi o filme brasileiro O Menino e o Mundo, na categoria de melhor animação. Os diálogos de O Menino e o Mundo foram gravados em português, porém as gravações foram invertidas, de forma a tornar as falas incompreensíveis. Sabes o que é inverter uma gravação? Como é que eles dizem? Ou o que é que eles chamam de inverter a gravação? Pois, inverter como, não é? É por andar para trás. Vais ouvir? É. Não, não é, não. Eu puseram as... Eu digo o que é que é, mas não digas a ninguém. Estás me ouvindo? Ah, que eu não me estou a ver. Eles põem o... Tipo, imagina, está um diálogo... Está um diálogo. Tu dizes uma coisa, no meu original, no filme original. Eu digo, eu tenho o meu diálogo, tu tens o teu diálogo. Só como os estrangeiros não sabem, isto é para quem não sabe, não é? Eles trocam-nos os diálogos. Onde estou eu a falar, como se estivesse a falar, está a tua voz a falar por mim. E vice-versa. Ouve, ouve, tens aí o som. É o primeiro som que vai entrar. Ficou giro. E fica giro. Ah, quer dizer, se tu não vires, agora não estás a ver o filme. Mas pronto, mas dá para perceber que é diferente. Já vais. Leio mais? Mais um pouco. Está bom? Arranco? Como é que eu faço quando chegar a estas coisas de entrada, dos sons para entrar? Digo pauso só, não digo entra som não sei o quê, não? Ok, então vou dizer, porque no processo... Está? Vamos lá, então. 3, 2, 1, grava. A única produção de um país lusófono que concediu a nomeação para os Oscars em 2000...